E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje mano, eu tô aqui pra fazer um vídeo bem diferente, bem especial pra mim Mano, eu tô bem atrasado, entendeu rapaziada? Essa é a realidade, eu tô muito atrasado inclusive Mas é o seguinte, eu decidi fazer esse vídeo pra vocês porque é um vídeo muito especial pra mim E acredito mano, que pra quem não sabe, eu trabalho fora, é meio complicado né Mas acontece da seguinte forma rapaziada, a gente comprou um monitor de quase, de quase não, 2 mil reais pra jogar CSGO Beleza rapaziada? Eu só tô um pouco meio com medo, por quê velho? Porque basicamente mano, ou, ele veio meio rompido, entendeu rapaziada? Ele veio meio rompido, essa é a realidade, não é o que eu faço pra vocês Olha lá, ele tá aqui né, eu não sei se tá tudo certinho, mas a gente vai testar Tem até uma colher quebrada aqui mano, mas vamos ver, vamos ver Eu espero que esteja tudo correto né, espero eu que esteja tudo correto Tor, 165Hz né, 165Hz, 0.5ms Monitor top rapaziada, basicamente monitor top, não tenho o que falar muito não Vamos ver aqui então, o que que é isso aqui? Isso aqui, tá, isso aqui é um manual de instrução Uma coisa que eles falaram que vem, é com os cabos E foi isso que eles falaram, esse aqui se eu não me engano é o cabo Como é que chama o nome do cabo rapaziada? Ah véi, é, basicamente tá aqui o monitor, acredito que tá tudo tranquilo né, 165Hz na veia Tesoura, mano, ó, o pezinho, basicamente o pezinho eu acredito, olha o pezinho, é nice véi Eu acho que eu vou utilizar ele no outro monitor mano, porque normalmente eu já uso, é, meio que um, um tripé aqui no canto Entendeu? Então basicamente não precisa, não tem muito o que utilizar E ó, ok, mano, eu tô muito feliz com essa aquisição rapaziada, vocês não tem noção, véi Doido, aí rapaziada, olha o tamanho disso aqui véi Ele é bem maior que o meu, né, ele é bem maior que o meu, essa é a realidade Parece que tem mais funcionalidade, entendeu? Eu tô curioso pra testar ele, essa é a realidade Deixa eu colocar ele no lugar mais ou menos aqui, que eu vou mostrar pra vocês certinho, beleza? Aí rapaziada, consegui fazer com que ele ficasse aqui, né, da maneira possível Ele se coube bem certinho no meu tripé E o meu tripé, rapaziada, ele é bom, que tipo assim, ele move pra trás, pra frente, pro lado, entendeu? Então é muito bom O único B.O. que eu descobri aqui, foi basicamente essa tomada aqui, ó, de 3 Mas o que você faz quando você não tem uma tomada? O que você quer? Você quer participar do vídeo? Quer? Então fala assim pra galera, deixa o like Você não sabe, né, então deixa quieto Bom, rapaziada, ó, eu vou ter que tirar esse negócio aqui Porque, ah não, não me tira Minto, eu acho que o meu T.I. não precisa disso não Essa tomada aqui, é basicamente, é... É negócio de terra, né, pra não... Eu não sei como é que funciona, mas vou colocar ali, vamos ver o que vai dar Bom, rapaziada, instalei aqui tudo mal instalado Porque essa é a realidade Mas, cara, ô, mano, a primeira impressão, a primeira sensação, cara É impressionante, véi, é muito liso, mano Eu acho que não tá nem escrito, véi O quão liso eu tô sentindo nesse monitor E é bem maior que o meu Tá no 144 ainda, pai 165, vou aplicar Vou aplicar 135, véi Meu amigo, véi Olha isso aqui, cara O tempo de resposta do PC Olha, mano, você tem noção? A velocidade que eu tô vendo essas coisas, mano É muito rápido, véi É... Mano, rapaziada Tá tudo bagunçado o setup, essa é a realidade Mas é porque eu vou trabalhar agora Mas quando eu voltar, eu vou gravar pra vocês alguns trechos relacionados Bom, rapaziada, eu cheguei em casa, né, depois de tanto trabalhar Eu tinha montado o monitor aqui Eu utilizei o tripé do último Porque o tripé, mano, esse tripé é basicamente magnífico, entendeu, rapaziada? Ele é muito bom Eu curti bastante ele Agora, a gente vai tirar essas caixas daqui Porque a gente não vai precisar de caixa pra suporte pro webcam Entendeu? A gente vai ter um próprio monitor Aquele monitor 2 ali que eu já utilizava, entendeu? Então vai ficar mais suave Então deixa eu arrumar essa mesa aqui Vamos arrumar essa... Mano, o que a gente precisa fazer, ó A gente precisa basicamente pegar o pé daquele monitor ali Cadê que eu sei que tem o pé dele Não sei não Bom, rapaziada, basicamente é o seguinte, velho Tamo aqui com o monitor 2 O que eu vou precisar fazer é bem simples É colocar alguns parafusos aqui neste monitor Pra ficar mais preso, né? Vamos ver, ó Agora eu montei aqui Eu preciso A gente vai sentir o abdicão O abdicão vai ficar aqui em cima aqui Liga pra mim, né? Não, calma, não liga ainda não Deixa eu pegar só esse cabo aqui Pra ficar mais certinho Pronto, eu acredito que agora Teremos dois monitores Agora sim, pai Tem que só ficar de uma forma que fique melhor Aí, rapaziada Gravando aqui a primeira reação Jogando com o monitor, beleza? Jogando não, né? Porque não dá tempo nem de jogar Eu vou abrir o CS aqui pra gente ver Mano, tá muito liso, cara Eu achava Eu vou ser sincero Eu achava que o meu PC que tava lagado Mas não é o PC, rapaziada Não é É muito liso, cara O PC tá liso O que tá dando B, ó É apenas o monitor, entendeu? Deixa eu ver aqui o CS, mano Eu quero ver como é que vai se comportar Mano, o PC em si já tá muito liso Essa é a realidade O PC em si tá maravilhoso O cabo do monitor Mano, dá três cabos do normal que eu tenho aqui Tá ligado? Pra você ter uma noção O peso desse monitor dá três vezes o que eu tenho ali Tá ligado? Beleza Eu tô sem som aqui ainda, velho Eu tô sem vídeo Ah, tá em... Mano, vou colocar no meu... Ah, a resolução funcionalizada saiu tudo, velho Alô Tá escutando, né, Pedro? Tô escutando, tô escutando Deixa eu ver aqui Mano Ô, viado Não, sério, velho Se você tiver... Ô, mano A resolução que eu não gostava de jogar Tá da hora de jogar, velho Olha o que eu tô falando, mano 1024, 1280, 1024 Tá bonita Tudo tá bonito, cara Tudo, tudo Fica bonito, entendeu? Foi assim Ah, velho Meu irmão, ele tem um... Um da... Da AOC 75 Hz, 24 polegado, né? Nossa, é lindo, velho É diferenciado, no mínimo Uma coisa que eu vou falar pra você Tipo assim Que nem Cada monitor parece que tem uma resolução pré-definida, né? Você tá ligado, né? Sim Ah, Pedro Mas isso aqui tá muito liso, Pedro Eu não... Mano, eu tô gravando, velho Mano, olha Não é aquelas... Não tem sensação de lag aqui, padrinho Não tem Ó Nossa senhora Mano, tipo Não tem sensação de lag Você não tá lagado no bagulho, velho Você não larga Você não larga Não sei se... Mano, não... Olha, eu tô utilizando 165 de boa aqui, ó Nossa Mano, é porque Você pode estar com 300 FPS Vai com o monitor que você joga Não parece que você tá nem com 60, tá ligado? Ele tá doido, né? É o que tava acontecendo comigo antes Mano, você tá doido, rapaziada? Easy, easy clutch Eu tenho que configurar o vídeo Mas, velho Tá muito liso Tá muito da hora de jogar Eu curti Eu quero ver como é que vai ser Minhas experiências com os games agora Mas acredito que vai ser muito top Rapaziada Basicamente é isso Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Eu já tô super atrasado Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje Caso vocês gostaram Deixa o likezão Se inscreva no canal Que é muito importante Vamos bater netas aí, rapaziada Agora não é rush pro 100k aí, tá ligado? Porque não é não para, velho Não é não para Mas tá que nem... Mano, esquece, velho Esquece Agora vai ter gameplay no canal também, mano Review tudo certinho É isso aí, rapaziada Esquece, valeu Falou e fui Tchau 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 Tchau